A promessa continua de pé, Deus vai mostrar quem é na sua vida E eu fará cumprir tudo o que lhe prometeu E você vai cantar e vai se alegrar Quando a tempestade passar Mais forte que nunca eu vou estar Creia nisso, meu irmão, creia nisso Mas agora me faça um favor que Deus te chora Por onde quer que o rio passar Vai curar, vai curar As doenças, as flores e o passado Eu sinto agora Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo Não vou perder a paz e entrar em desespero Melhor o fim das coisas que o seu começo Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim A festa que nos move dia e noite E nos traz felicidade É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Se não fosse o Senhor na minha vida Eu já teria sido engolido vivo A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém Quando a gente pensa que vai tudo bem Logo vem novos desafios É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro A confiança no Espírito Santo Não vai deixar minha fé se abalar Enquanto a gente adora Ele intercede por nós Ele ora Ele trabalha por nós Ele chora Não vai embora Nem deixa a nossa fé se abalar E de repente E de repente a gente percebe que está voando Como o águia acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém Quando a gente pensa que vai tudo bem Logo vem novos desafios É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro A confiança no Espírito Santo Não vai deixar minha fé se abalar Enquanto a gente adora Ele intercede por nós Ele ora Ele trabalha por nós Ele chora Não vai embora Nem deixa a nossa fé se abalar E de repente A gente percebe que está voando Como o águia acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus A vitória foi tão grande Que da prova não me lembro mais Sua presença em mim Sua presença em mim tão forte Mostrou-me que sou capaz O vento veio contra a minha vida Contra a minha família Contra os meus sonhos Mas perdeu a força Pois vitória Veio do céu Enquanto a gente adora Ele intercede por nós Ele ora Ele trabalha por nós Ele chora Não vai embora Nem deixa a nossa fé se abalar E de repente A gente percebe que está voando Como o águia acima das alturas Pois o segredo é confiar em Deus Pois o segredo é confiar em Deus Não vai embora